Opa, bom dia galera, salve, salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, beleza, é nóis, fechou galera, tava vendo aqui se não tinha gente chegando aqui, beleza, em casa aí, fechou, um forte abraço a todos aí, bom dia, uma excelente quinta-feira pra vocês aí, amanhã chuvosa aqui em Itanhaém, na minha terrinha aqui, na verdade eu sou de São Paulo, mas moro aqui há 11 anos, né galera, consegui comprar minha casinha aqui e vim pra cá, beleza, é nóis, tamo junto aí, bom dia a todos então, peço a gentileza àqueles que realmente estão vendo pela primeira vez e que não são inscritos, inscreva-se aí no nosso canal, né galera, é isso aí, pra gente tá sempre tá aí trazendo informações aí do Palmeiras pra vocês, seria mais uma mídia, quer dizer, na verdade eu já tenho quase um ano aí de mídia, mas no começo eu tava meio devagar, fazia um vídeo a cada mês, sei lá, e agora, de um tempo pra cá, eu estou fazendo vídeos aí diários aí praticamente, né galera, é isso aí, sempre trazendo informações aí do nosso querido Palmeiras, beleza, antes de começar aqui um pouquinho de notícia, porque eu já falei ontem algumas notícias do Palmeiras, mas eu vou trazer mais algumas notícias aí pra vocês, antes disso, queria mandar um abraço aqui pro Aldo, do Amite lá, da live da pesada, pro Fabinho, do aqui é Parmera, se tem uma live que eu não perco, é a live do Aldo, né, ontem sentimos realmente a falta do esfuziante aí, irreverente, Jagule, né, eu não sei porque que ele faltou na live de ontem, né, Jagule, mas um forte abraço pra você aí, beleza? Galera, eu gosto de sempre estar acompanhando as lives aí, que às vezes, de repente, comentam sobre a gente, são pessoas humildes também, né, que a gente, às vezes, participa, faz comentário, a pessoa dá o retorno, manda abraço pra gente, tô mandando abraço, então realmente são pessoas do bem aí, pessoas humildes, então um abraço aí pro Aldo, pro Fabinho aí também, né, cara, ontem eu tava meio ruim da coluna, já melhorei, Fabinho, beleza? Tamo junto, cara, essas são dores esporádicas que a gente tem, né, no bico de papagaio aqui, fechou? Tô aí, tô aqui no Porco Móvel sentado, né, então já deu pra sentar, já dormi bem essa noite, Bom, galera, vocês não querem saber nada disso, né, então quero mandar alguns abraços aqui do assunto que eu quero pautar aí, abraço aí já pro Aldo, pro Fabinho aí, né, pro Jagule, já mandei, do Júlio de Verdão sempre aí, do Rodrigo, do Carta na Rede, do Jota, do canal Vida Palmeirense, do Pablo Laprano, da Web Rádio Porco, TV Palmeiras Play, o nosso amigo Jerry lá, do Jean, do Verdão Campeão, do Thiago Campana, do Falando de Palmeiras aí, e alguns assinantes aí que já fizeram comentário ontem, toda vez que pessoas fizerem comentário, eu vou tá mandando um abraço aqui nos próximos vídeos, que é o Ronaldo Mendes e o Amelinho Vendrame, beleza? É isso aí, galera. Então, assim, pra quem não me conhece, eu sou Flávio, eu tenho 66 anos, bem vividos aí, de muita experiência, a gente tá sempre errando também, a gente nunca sabe tudo, né, galera? Então, a gente mesmo com 66 anos, a gente às vezes erra, fala coisas que não deve, e realmente tem que tá sempre tirando proveito disso, né, galera? Pegando as coisas ruins e aprendendo cada vez mais, né, galera? Então, é isso aí. Então, eu gosto de tá sempre acompanhando esses canais aí que eu citei, porque são canais que dão aquele retorno pra gente, né, em questões de amizade, né? São canais maiores que o meu, né? E, mesmo assim, eu não peço pra eles divulgarem meu canal, né? A coisa é espontânea, realmente é uma questão de amizade, né, galera? Então, realmente, tamo junto aí a esses canais que eu citei aí. Fechou, galera? É isso aí. Então, todos sabem aqui, eu sou inscrito lá desde a TV Palmeiras até o canal do Jota, que tá começando agora, do Vida Palmeirense. Então, eu sou inscrito em todos, procuro acompanhar todos, sempre colhendo alguma informação aqui, eu tenho outra ali, né? E isso é o que eu acho que é legal, né, galera? A gente que tem uma mídia aí, alternativa, tá acompanhando as demais mídias aí e sempre tendo aquele apoio geral e restrito a todos, né? Eu só gosto de falar, realmente, das mídias que realmente me dão um retorno de amizade, de comentários, aqueles que realmente me assistem, né? Então, eu tô sempre aqui divulgando também, comentando sobre eles. Agora, existem outras mídias que devem me assistir, mas não fazem comentários, não tentam entrar em contato comigo, mas, enfim, cada um tem uma particularidade, né, uma peculiaridade, uma forma de ser. Não tô aqui pra julgar nem recriminar, pelo contrário, estou aqui pra apoiar, beleza? Então, é isso aí, galera. A gente, cada canal, temos aí um universo de 300 a 400 canais, não sei, não tem a conta exata aqui, de mídias alternativas do Palmeiras que, de uma forma ou de outra, pode trazer um conteúdo da forma que eles acham que tem que trazer, né? A gente não tá aqui pra criticar, né? Beleza? Quem somos nós pra que tá criticando algum canal da mídia palmeirense aí, né, galera? Então, cada um tem sua peculiaridade, sua forma de trazer. Alguns canais têm realmente fontes dentro do Palmeiras, conseguem antecipar algumas informações, que é o meu caso, mas eu não tô aqui pra me vangloriar, nada, né, beleza? Então, realmente, e também não tô aqui pra criticar quem também faz, pega uma notícia aqui, outra ali, tenta jogar no ar, principalmente agora, nesse mercado da bola. Então, realmente, nada contra, cada um tem uma forma de trabalhar e, realmente, não vou sair criticando aqui sobre especulações. Eu também, eu não gosto, não é do meu fitio estar aqui fazendo especulações de jogadores pra ganhar view, nada, né? E também, não sou contra quem faz isso, tá, beleza? É o que eu falei, cada um tem uma forma de se expressar, de trabalhar, de se produzir um vídeo, tá? No meu caso, no meu vídeo aqui, não são produzidos, são aqui, cara a cara, eu e vocês aqui no celular, né? Então, realmente, nada contra. Então, eu tô sempre apoiando todas as mídias aí, independente se elas trazem especulações ou não. Aí, cada um, acho que trabalha da forma que tem que trabalhar e não estamos aqui pra criticar, né? Eu acho que nenhuma mídia tem que sair criticando outra mídia aí. A última vez que eu fiz isso, em decorrência, em defesa de uma outra mídia nossa, deu no que deu, né? Então, realmente, não se critica mais. Se não tá aqui pra criticar, se não tá aqui pra alertar, a gente não deve tá aí criticando ou desdenhando de alguma outra mídia nossa alternativa, beleza? É isso aí. Então, é isso aí. Notícias do Palmeiras, realmente, tem a nossa torcida hoje aí pro Gustavo Gomes, que realmente, que amanhã ele já esteja se reapresentando aí junto com o elenco, né, galera? E que o Gabriel faça um gol lá, que o Brasil ganhe, mas não em cima dele, em cima do Balbuena, né? Ou do outro zagueiro lá, não sei se Balbuena vai ser titular ou não. Então, que realmente o Brasil ganhe, não pelo fato de eu estar torcendo pra seleção brasileira, né, galera? Porque a minha única seleção, realmente, é a verde e branca, com detalhes em vermelhos, beleza? Fundada em 1914, fechou? É isso aí. Então, realmente, a gente tá na torcida pra que o Gustavo realmente volte amanhã, já vai lá na salinha do André Sica lá, do nosso presidente e assine o contrato, porque ainda não está assinado. Tá tudo acordado, tudo acertado, porém, não tá assinado ainda. E é o que eu te falei, né, cara? Eu só gosto de vir com a informação depois que assinou, né? Galera, eu não conto com o ovo na galinha, não, beleza? É isso aí. Então, no mais é o que aí? Hoje, quinta-feira, sábado aí temos um amistoso contra o Oeste, às 10 horas, lá no CT de Palmeiras. Realmente, esse jogo, eu acho que não vai passar em lugar nenhum, né, galera? A gente vai ver só depois aí os lances do treinamento, mas é um jogo treino. É só pra dar ritmo aí pra essa galera que tá voltando agora, como eu falei no vídeo de ontem, o pessoal lá tá tudo de castigo, tá tudo em regime de concentração, né? Né? E é isso aí. Como eu falei ontem, eu fui, acho que, o primeiro a dar informação aqui que o... que o Ramir tinha se juntado ao elenco, né? E... tá lá realmente, já tá fazendo os seus testes físicos lá e já tá integrado o elenco, que foi apresentado, até fizeram uma zoeira lá com ele lá, né, galera? É isso aí. O elenco lá, fez uma zoeira com ele lá, mostrou o que mostrou na TV Palmeiras. E é isso aí, galera. Então, estamos na torcida aí. Que realmente também o Chile, o Chile seja desclassificado e que realmente esse contato que tem com o Igor de Chinobis, que se aprofunde, né? Realmente, o Palmeiras fez a sondagem desse jogador. O Palmeiras tá, sim, atrás de um zagueiro e atrás de um centroavante, né? É... Daqueles que eu falei, realmente, o Funes Mori é o que tá mais dentro da realidade do Palmeiras. Tá? Já houve um início de conversações com o seu empresário, porém, nada ainda tá acertado. Temos que aguardar mais uns dias aí, galera. E essas chegadas desses jogadores, tudo depende da saída de um zagueiro e da saída de um centroavante, ou o Borra ou o Deverson. Tá mais pro Borra sair, né? Do que o Deverson. O Deverson já tinha falado que ele ia ficar, né? Mas há rumores agora, surgem rumores realmente de que isso ainda não tá nada certo, que ele vai ficar, realmente. Por isso que eu não gosto de antecipar as informações, né? Pra não criar nada... Dizer tipo, ah, você falou, porra, aí não aconteceu, né? Então, realmente... Eu, por isso, eu espero chegar as informações de uma forma mais concreta pra tá passando pra vocês. E deixo bem claro aqui, galera. Eu sou a favor de todas as mídias palmeirense. Não critico nenhuma, beleza? A única vez que eu fiz isso me dei mal. Mas foi em decorrência de uma outra mídia, entendeu? Isso aí. E é isso aí. Continuem aí as mídias dando informações da forma que vocês querem dar. Sem problema nenhum, tá, galera? Então é isso aí. No mais, é isso aí. Qualquer momento a gente pode estar trazendo alguma informação, mas acredito que... Acho que até domingo aí a gente não deve ter nenhuma informação aí de peso pra trazer pra vocês. Mas eu... Sempre tenho aqui trazer um vídeo diário pra vocês pra não deixar a coisa esfriar. Fechou, galera? É isso aí, então. Um forte abraço. Por hoje é só. Fique com Deus. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau.